E essa é a JR7 que tá arrebentando numa super promoção de Natal, não é verdade, Eliana? É verdade. Eles têm aqui, gente, todos os computadores que você procura, os acessórios, a loja é completa e o atendimento é muito bom pra que você saia daqui com a certeza de ter feito um bom negócio, não é? E a gente tem alguns computadores pra vocês já aproveitarem. Inclusive, olha, eles estão com uma promoção bárbara no computador IBM, né? Isso, IBM. Qual que é? 300 MHz, tá? A configuração dele vem com 32 de memória, HD de 4.3, placa de vídeo 2 MB, monitor de 14 Philips, Kiknit Mídia 36X, Windows 98 original, tá? Esse computador tá saindo quanto à vista? R$ 1.150 à vista ou 1 mais 15 de R$ 101,00. Tá barato, né? E na promoção ainda você ganha o brinde que é o custo do Windows 98 original, tá? Então vem pra JR7 que aqui você vai fazer um bom negócio sim. Agora, gente, o Intel Celeron com a mesma configuração, só que na versão 333 com tecnologia Paint 1.2 e fax modem. Vai sair quanto? R$ 1.390 à vista ou 1 mais 15 de R$ 122,00. E olha, com mais R$ 100,00 você leva uma impressora Xerox 3C ou então um scanner da TC, né? Que tá aqui com R$ 9.600 de PEN. Vem fazer bom negócio. Ainda tem Paint 1.2, R$ 350. R$ 150 pra consulta. R$ 2.2,00 e aí pro diante. Então vem pra cá que você vai gostar, gente. Eles estão de segunda a sexta, das 9 até às 10 horas da noite. Nos domingos, das 10 até às 6. O endereço dessa? Rua Tijuco Preto, 188. Fica no Tatuapé e o telefone e-mail é 19300002. No Brooklyn, o endereço? Rua Joaquim Guarami 105. Telefone 5360206. E tem na freguesia do O? Rua Bonifácio Cubas, 411. Telefone 8582890. JR System. Vem.